Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Não conheci o canal ainda, cara? Vai lá, já se inscreve aí. Muito obrigado a todos aí que estão retornando ao canal, vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto, beleza? Galera, vídeo de hoje, vou comentar sobre a eterna polêmica, sobre a lenda urbana que o que expopiou os secos e molhados. Isso aí vira e mexe, é assunto de polêmica, nas rodinhas de amigos aí dos fãs do Kiss, dos fãs do Neymar do Grosso, isso aí sempre gera uma polêmica, sempre gera um bate-papo. E hoje eu vou falar sobre isso aí. Antes de mais nada, gostaria de deixar claro que eu sou um admirador muito grande do Neymar do Grosso, como artista, como cantor. Já fui a shows do Neymar do Grosso, acho ele sensacional, cara, fora de série. E tudo que eu vou falar aqui, vejam bem, não é desmerecendo em nada a carreira do Neymar do Grosso, nem o que o Neymar do Grosso falou. Tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar com base em dados, em fatos históricos aí, com as datas, tudo com as datas aí certinho. Então, eu não quero desmerecer nem o Neymar do Grosso, nem nenhum fã do Neymar do Grosso que acredite que a versão do Neymar do Grosso seja a que esteja valendo. Beleza? Bom, galera, então vamos lá. Essa polêmica toda começou com uma declaração que o Neymar do Grosso deu para o Jornal do Brasil, onde ele falava que em 1974, em março de 1974, quando o Secos e Molhados já estava mega estourado, os Secos e Molhados foram fazer alguns shows no México e, segundo o Neymar do Grosso, dois empresários americanos abordaram o Neymar do Grosso e gostaram muito do visual do Neymar do Grosso, da performance do Neymar do Grosso e queriam levar ele para os Estados Unidos. Eles queriam, na verdade, tirar o Neymar do Grosso do Secos e Molhados, queriam levar ele para fazer uma carreira nos Estados Unidos e eles, segundo o Neymar do Grosso também, eles falam que o Neymar do Grosso precisava de um som um pouco mais pesado. É, pois é. E aí, segundo o Neymar do Grosso, um pouco depois, o Kiss apareceu com aquelas maquiagens lá, emulando as maquiagens, né, do Secos e Molhados, com uma maquiagem de semelhante. Para a gente dar uma acertada até cronológica, para quem acha que pode até haver alguma coisa de Kiss no comportamento de Secos e Molhados, o Neymar do Grosso... Não existe ao contrário. Na verdade, o Kiss estava influenciado por nós. A nossa foto era maquiado. Você vê que, se duvidarem disso, basta ir atrás da história. Vai lá nessa billboard. Vai, vai, vai. Saber. Não, eu não duvido nem um pouco. Por isso que eu fiz questão de botar a ordem certa na ordem certa, para ninguém confundir. Tinha saído uma página da billboard, com uma foto, página inteira nossa, e foram os caras lá no México, eles queriam me tirar do Secos e Molhados e me levar para os Estados Unidos. Diziam o seguinte, é muito bom, mas tem que ter um som mais pesado. Eu disse, eu não quero, eu não quero virar a Carmen Miranda, exatamente. Em primeiro lugar, galera, essa história do Neymar do Grosso, dos empresários e tudo, ela é verdade, ela é verídica. Porém, as datas, elas estão um pouco equivocadas aí. Porque o Neymar do Grosso, ele fala que um pouco depois o Kiss apareceu. Na verdade, o primeiro álbum do Kiss, ele foi lançado no mesmo ano, porém, ele não foi lançado depois desse show, ele foi lançado em fevereiro. Ou seja, as maquiagens do Kiss, elas já estavam consolidadas. Se a gente voltar mais um pouquinho no tempo, em 1972, quando a banda ainda se chamava Wicked Lester, o Kiss, ele já experimentava o uso da maquiagem. Eles não tinham uma maquiagem consolidada ainda, mas eles já usavam a maquiagem. E se a gente voltar mais um pouco ainda no tempo, em 1968, o Arthur Brown, ele já fazia o uso da maquiagem também nas suas performances. Ainda em 72 e durante o ano de 73 também, o Alice Cooper já se apresentava maquiado e fazendo toda aquela performance teatral durante os seus shows. Aliás, falando em Alice Cooper, aquela lenda que o Kiss matava pintinho no palco, essa coisa toda, essa lenda urbana, ela foi criada aqui no Brasil, pela imprensa brasileira, tanto que os caras do Kiss, quando chegaram aqui em 83, que questionaram isso pra eles, eles não sabiam nem do que se tratava. E aí depois, se descobriu que alguém, obviamente, né, fez uma confusão aí de Kiss com Alice Cooper, até pelo Alice Cooper usar a maquiagem, fizeram essa confusão porque o Alice Cooper chegou a se apresentar usando galinhas no palco, onde ele jogava as galinhas pra cima, e aí acabaram fazendo essa associação de Alice Cooper com Kiss. Então vamos voltar aqui às datas. Em dezembro de 1972, foi o primeiro show do Secos e Molhados maquiado. No dia 9 de março de 1973, foi o primeiro show do Kiss maquiado. Ou seja, de dezembro pra março, tem uma diferença pequena aí. O Kiss poderia ter copiado o Secos e Molhados nesse meio tempo? Até poderia. Porém, o Secos e Molhados nessa época não era uma banda de sucesso. E o Kiss não tinha dinheiro pra vir até a América do Sul pra copiar uma banda que nem era sucesso. Não é meio controverso isso aí? Inspirado, não. Copiou. Foi inspirado. Se inspiraram na maquiagem que a gente usava e fizeram a deles. Dois deles. Estavam no Brasil na época que o Secos e Molhados aconteceu, né? E estavam hospedados na casa do Zé Rodrigues. E o Zé Rodrigues mostrou a foto nossa pra ele. E eles acharam muito interessante aquela história de não ter cara, de não saberem quem era, sabe? Avançando mais um pouquinho no tempo, em agosto de 1973, o Secos e Molhados lança o seu primeiro LP e eles já maquiados. E aí, se a gente avançar mais um pouquinho, fevereiro de 1974, o lançamento do álbum do Kiss, maquiado também. Galera, o Neymato Grosso, ele fala que quando o Kiss... Quando o Kiss, não. Quando o Secos e Molhados já era sucesso, eles foram, inclusive, matéria da revista Billboard, eles ganharam foto lá de página inteira. Ou seja, a probabilidade do Kiss ter copiado isso aí era muito pequena. Porque o Kiss, eles já usavam, já testavam a maquiagem desde o finalzinho de 72. As datas são próximas, cara. Se a gente for levar em consideração que ambas as bandas eram desconhecidas naquela época, e naquela época a gente não tinha internet, cara. Não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Hoje, eu acho a probabilidade do Kiss ter copiado a maquiagem do Secos e Molhados bem pequena. E aí, numa outra entrevista, o Neymato Grosso, ele fala que dois integrantes do Kiss tiveram no Brasil em 72, porém que eles não copiaram a maquiagem, mas que eles se inspiraram. Ou seja, ele já mudou um pouquinho aí o discurso dele. O Gene Simmons, uma vez, foi questionado se ele conhecia essa lenda urbana, e ele disse que sim. Porém, ele fala que isso aí não tem o menor cabimento, que o Kiss se inspirou nas maquiagens Kabuki. Na minha opinião, eu acho que o Kiss não copiou o Secos e Molhados, eu acho que o Kiss não tinha nem conhecimento do Secos e Molhados. Isso aí não foi uma ideia original do Kiss, tanto que o Arthur Brown e o Alice Cooper, eles já faziam o uso da maquiagem. E eu acho que isso aí não desmerece o trabalho de ninguém. Mas e você? Qual que é a sua opinião? Deixa aí no comentário se você acha que o Kiss copiou o Secos e Molhados se inspirou, não se inspirou, não copiou, não tinha conhecimento. O que você acha? Deixa aí no comentário. Bom, galera, certamente essa polêmica aí vai continuar rendendo assunto aí durante alguns anos ainda, né? De quem que copiou quem. Essa polêmica vai perdurar. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até o próximo. Um abraço a todos. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho